Filho agride e quebra o braço da própria mãe na cidade de Jacarezinho. Dá uma olhada na foto, olha só pra você ver. Com informações aí do Tabajara Notícias, lá da cidade de Jacarezinho. Olha só o que que esse vagabundo aí aprontou, gente. Por volta das 11 horas do último sábado, a equipe da Polícia Militar, aí composta pelo soldado Maros e o soldado Scarabel, estiveram na rua Vidal Negreiros, onde um popular que passava pelo local se deparou com uma mulher caída na beira de uma calçada e apresentava estar com o braço quebrado. Ao chegar no local, os policiais constataram que a senhora estava machucada e relatou que o seu próprio filho seria o agressor, alegando ainda que a agressão foi devida ao filho não estar ingerindo os medicamentos. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao pronto-socorro, onde foi confirmada a fratura no braço esquerdo. No local dos fatos da ocorrência, a equipe deu empenho nas buscas pelo autor dos fatos, quando se depararam com um ofensor nos fundos da moradia sentado em uma cadeira. Foi dada a voz de abordagem para o mesmo e procedida a revista pessoal em busca de qualquer arma branca ou então de fogo que pudesse ter em sua posse, mas nada foi encontrado. O abordado mencionou que a agressão à mãe teria sido gerada a motivação devida a ser uma mulher folgada, sem demonstrar o menor arrependimento pelo que fez. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e o mesmo foi encaminhado à delegacia de polícia civil, onde foi entregue e ficou à disposição da justiça.